Podemos ir? Gente, você pode ser cião. Vai ser um delegado Gusmões, é isso? É isso mesmo. Vai chegar um homem bravo em Aramos 6? Não sei se ele vai ser muito bravo, não. Mas ele... Tá ali, amigo do Almeidinha, que é o personagem do... Mas que depois eu acho que vai ficar bravo, porque aí vem a parte política da novela, os anarquistas, os comunistas, a guerra. E o delegado daquela época tinha uma atuação, mas vamos ver o que vai acontecer. Eu já fui delegado uma vez numa novela e não prendi ninguém, né? Ô, Estevão, a gente tá falando de um resgate de uma novela que não se vê mais, de família, de valores, né? A trama da Lola, que é da Glória Pires. Tava faltando isso pra gente repensar os valores? Não, acho que assim, não vejo de repensar valor, não. Eu acho que os valores são dinâmicos mesmo. As coisas mudam, tem que mudar, a gente tem que... Eu acho que tem que ter espaço pra tudo, né? Sim. Então, essa novela, eu considero ela um respiro, né? Dentro da... Daquele horário das 18. É, vai ser um respiro. Aquela nostalgia. Você tem saudade de alguma coisa? Pá, meu direito. Gente, ele não para. É uma loucura. Todo mundo quer cumprimentar isso. Pá, isso é bom, né? Esse carinho. Você tem vontade de saudade de alguma coisa do passado? Uma nostalgia? Depois que você começou a embarcar nessa novela, deu? Não, assim, não. Tenho saudade da minha juventude. Quem não tiver, é maluco. Esse negócio de cabelo é chato demais. Agora, eu não posso deixar de comentar com você, chacrinho musical. Eu assisti. Todo mundo deve estar comentando com você. Um espetáculo, né? Um espetáculo. Vai voltar, a gente vai ter que trazer. Não sei se vai voltar, que aí é a produção lá, do espetáculo, né? É um espetáculo que se voltar, mas tem uma vida longa ainda, né? Você é maravilhoso. Todo mundo quer ver e tudo. Eu também fiquei muito surpreso, ganhei, fiquei feliz, ganhei o prêmio Melhor Ator. Esse ano, o grande prêmio do cinema brasileiro. Agora, um mês atrás, eu fui lá, o chacrinho ganhou. É, foi bom, foi bom. Foi uma coroação, né? Parabéns, né? Foi um trabalho muito bom que deixou feliz. E que vem aí, éramos seis. Eu queria que você convidasse os ouvintes da BHFM para assistir a esse novela. Ouvintes da BHFM, você pode ver a novela ouvindo a rádio BHFM. Obrigado, amor. Vem com a gente, éramos seis. Vem com a gente, éramos seis. Obrigado.